olá galera do meu canal voltei gente já começa se inscrever no canal já comece já começa se inscrever no canal da aquele like comenta aí no vídeo e é isso vamos vamos logo para o vídeo gente estou aqui em casa de boa vou fazer uma tolagem com a mãe de messi eu vou botar uma música da relou para o pessoal gente está aqui em casa de boa aí eu vou colocar uma mosquinha para a gente escutar e a gordura tem gordura por todo não é gente eu peguei a caixinha vou botar uma música gente vou botar uma música botar um breguinha para gente assim e aí ó cara dele gente carinha de coco olá pessoal gente vou botar uma música aqui falar com o pessoal nisso quer saber conversa e olá galerinha do meu canal olá galerinha do canal de marcos quer tomar uma uma cervejinha com um olá é essa música olá é essa música olá é essa música nisso essa música está o O que é que você acha? O que é que você acha dessa música? Horrível! Nojenta, cebosa! Diga aí o seu testemunho! Péssima! Não gostei! Não gosto de música pornô! Muito feia! Faz mal a alma! É ceboso! O que é que você acha dessa música? Muito sem vergonha! Ai gente! Vocês gostaram do vídeo! O que é que você acha dessa música? Muito obrigado! Tchau! Bom dia! Obrigado.